O acusado de abusar sexualmente dos cinco filhos foi preso na tarde desta quarta-feira pela Polícia Civil do município de Sangão. Zico Makoski, de 36 anos, é natural do Paraná e morava na cidade há seis anos. Após receber denúncias, a Polícia Civil ouviu as cinco crianças que afirmaram um abuso sexual. O pai nega que tenha cometido o crime. Uma adolescente de 13 anos, que é a mais velha, nos informou que quando morava ainda com seus pais, quando tinha nove a dez anos, com frequência o pai a levava para a cama, tirava sua roupa e tentava um ato sexual com ela e ela sempre negando. Então foi mais um fato que agravou mais a situação. Segundo o delegado Alex Souza, a mãe das crianças não tinha conhecimento do caso. Ele ameaçava as crianças caso elas contassem esses fatos para a mãe ou para algum vizinho ou para algum parente. Zico Makoski não tinha passagem pela polícia. O acusado foi encaminhado ao presídio de Tubarão.